Três horas da metrugada em Poblismo Foi à procura do fado E corri ao feme inteiro em Mestre Moura Sem nunca o ter encontrado Fui do lado do Pinagraço Onde o fado às vezes caça Há muito que lá não ia Depois fui a São Brincente Perguntei a muita gente Mas ninguém o conhecia O fado antigo Quem sabe o povo Foi por castigo Transformado em fado no mundo O velho fado É nostalgia Já não existe na velhinha moraria Depois fui a velha céu Onde o peral A vez está gente greia De fedistas ninguém soube dizer Há gente a quem perguntei E já na velha morada Onde o fado ganhou fama Houve razas e virtudes Para lembrar a tradição Só existe a precisão Da senhora da saúde O fado antigo Quem são de povo Foi por castigo Transformado em fado novo O velho fado É nostalgia Já não existe na velhinha moraria Já não existe na velhinha moraria O velho fado É nostalgia Já não existe na velhinha moraria O velho fado não existe na velhinha moraria O velho fado não existe na velhinha moraria